Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar a colocar elástico embutido em um cos pra gente fazer uma saia franzida. Vamos nessa? Eu cortei uma tira de tecido da largura total do meu tecido, tá? Fiz a costura aqui fechando, já fechei, já fiz até a barra de lenço, já passei overlock. Por quê? O meu tecido, ele tinha aproximadamente, vamos ver aqui, de uma morela a outra, 1,50 aproximadamente de largura. Eu vou querer que a saia fique na minha cintura, então eu vou colocar um elástico do tamanho da minha cintura, que é 70 centímetros, um pouco menor pra ele ficar mais certinho, 68. Então, ele tem 1,50 e vai franzir quando eu colocar o elástico, até chegar a 70 centímetros, que é a minha cintura. Eu gosto de colocar o elástico um pouco mais justo, cerca de 68, 69 centímetros. Aqui, eu já cortei o cos, eu cortei da mesma maneira que eu cortei a saia, ó. Tá? Só uma tira reta de tecido, de orelha a orelha. E esse elástico que eu vou usar, já tá no tamanho de 68 centímetros. 69, porque eu deixei um pouquinho pra costura. O elástico tem 4,5 de altura, e eu vou fazer o cos, assim, ó, dobrado. Então, eu preciso que o cos seja um pouco maior que o elástico, pro elástico passar com facilidade. Então, vamos supor, eu quero que ele tenha 5 no tamanho final. Então, pra ter 5, ele precisa ter 10 aberto, mais 1 centímetro de costura pra cima, 1 centímetro de costura pra baixo. E precisa ser do tamanho da saia normal, do jeito que ela tá aqui. Eu vou fechar a abertura do cos com 1 centímetro de costura. Só que eu vou deixar na costura, lado direito aqui, ó, contra lado direito, tá? Só que eu vou deixar uma parte aberta, sem costurar. Então, eu vou fechar aqui 6 centímetros, que é 5 do cos total, mais a costura. E aqui, 1 centímetrozinho, tá? E vou deixar uns 5 centímetros aberto pra passagem do elástico. Então, eu vou na máquina, costuro aqui e costuro aqui. Se você quiser fazer o acabamento antes, você pode passar o overlock com a margem de costura aberta, ou o zig-zag, ou deixar sem acabamento, porque ele vai ficar embutido, então, às vezes, o overlock vai deixar grosso. Então, ou pode também picotar, tá? Hoje eu vou ficar aqui na minha máquina industrial, porque já tá com a linha da cor, com a linha cinza. Vou fechar o que eu preciso. Aqui, eu já passei a tesoura de picotar, e já abrindo o ferro, a margem de costura. Aqui ficou fechado, aqui ficou aberto, e aqui 1 centímetro fechado. Eu vou colocar agora essa margem de costura, com a margem de costura da saia, lado direito contra lado direito, tá? Lado direito contra lado direito. O lado direito é esse aqui, ó. Vou alfinetar e alinhavar ao redor de toda a saia. Ah, com a parte fechada pra saia, tá? A parte aberta vai ficar aqui em cima. Então, agora eu vou costurar aqui, lado direito contra lado direito, o cos na... opa... na saia. Gente, em tempo, esqueci de entretelar o cos. Eu gosto de entretelar com uma entretela bem levinha de malha, tá? Uma bem maleável mesmo. É... Pra dar uma certa... Apesar de ter elástico, mas dar uma certa firmeza pro cos. Geralmente, eu faço antes de prender, mas eu fiquei entretida com o elástico, eu acabei esquecendo. Então, é bom entretelar com uma entretela bem leve, porque eu também não quero dar rigidez ao cos, porque ele tem que esticar. Então, aqui, eu tô do avesso, avesso da saia, avesso do cos. Você vai virar aqui a margem de costura, embutir toda pro lado do cos, virar um centímetro, e vai... colocar aqui bem em cima da sua costura, onde eu alfinetei, e vai pespontar aqui tudo, rodeando a saia e fechando. É... Eu faço isso primeiro, porque esse tipo de elástico, eu vou embutir ele aqui dentro, depois que a costurinha já tiver toda embutida. É claro que tem outra maneira de fazer, de você colocar o elástico antes, e fazer assim, com a costura pra fora, e passar o verloque. É uma das maneiras até muito utilizada, em confecção, mas aqui, assim, fica mais fina e mais bem acabada a peça com elástico. Então, aqui, eu vou alivar, bem rentezinho aqui, ó, onde eu alfinetei. Aqui tá a minha aberturinha, mas aqui eu deixei um centímetro fechado, pra poder... ter o arremate aqui do final. Eu vou alinhavar e pespontar. Agora, eu vou pespontar pelo lado direito, porque a linha da agulha é mais bonita que a linha da bobina, então, eu vou seguindo o alinhavo, tá em verde. Aqui o cos, aqui o alinhavo em verde, tá? E eu vou fazer uma costura, pesponta é uma costura aparente, vou fazer uma costura aparente, prendendo o cos. Agora, eu já pespontei, já tirei o alinhavo aqui, lado direito, e aqui o avesso, aqui ainda continua aberto. É o seguinte, você pode fazer isso com uma agulha ou com essa pinça aqui, ó, que ela tem uma peça que trava a pinça. Com a agulha, você pode pegar uma agulha grossa que não machuque e dar vários pontos no elástico pra gente passar o elástico por dentro do cos. Mas tem que ser, de preferência, uma linha de pesponto ou então uma linha quádrupla. Então, eu vou passar o elástico aqui por dentro do cos e vou usar a pinça aqui pra eu ir levando ele até ele voltar. aqui, quando ele estiver saindo, você pode já prendê-lo com bastante alfinete ou até um alinhavo. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Aqui na parte aberta, você vai dar pontinhos à mão, fechando um lado com o outro. Aqui na parte aberta, você pode distribuir o franzido, tá? Do jeito que você quiser. É... Cuidado pro elástico não torcer lá dentro. Eu experimentei, achei que ficou muito franzido, então eu deixei 1,50 pra diminuir pra 68. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar um 10, vou deixar um metro. E assim, acaba, ficou tudo embutido aqui dentro. Olha lá. Tudo embutido, a costura é toda embutida. E a saia com o franzido aqui no cos. Então, aqui minha saia, eu achei que ficou bem franzida, então eu vou tirar um pouco. É claro que o pouco que eu tenho, o que tanto que eu tiro, tem que ser o tamanho pelo menos do quadril, um pouco maior pra passar, tá? Então, se o meu quadril é 96, eu não posso tirar, deixar uma tira de 90 pra diminuir pra 68. Tem que ser maior que 96 pra passar pelo meu quadril ou então pelos meus ombros, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado e aprendido. Só tenha esse cuidado do elástico não ficar virando lá dentro e de arrumar certinho na hora que tiver passando o elástico. Essa técnica não é necessariamente só pra franzir, você também pode passar um elástico assim pra segurar uma coisa, um cos no lugar certo. Se o cos é 70, você colocar um elástico de 70 só pra firmar, também funciona. Só passar e fechar. Fica bem bonito. Bom, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentários, deixem aqui ou lá no blog www.agudaucru.com.br Um beijo e até o próximo tutorial.